Olá pessoal do Mishnah Express, estamos aqui no Perek Tetzayim, vamos começar a Mishnah Gimel. Nós vamos continuar o assunto sobre salvar alimentos de um incêndio. Na Mishnah anterior, a gente estudou que a Khamim limitaram a quantidade de comida que pode ser salva de um incêndio. Mas a Mishnah especificou sobre alimentos que estavam em vários utensílios. Aqui essa Mishnah Gimel, ela discute quanta comida pode ser salva quando ela está toda num utensílio só. Fala a Mishnah. Pode salvar uma cesta cheia de pães do fogo, do incêndio, mesmo que ela tenha comida suficiente para 100 refeições. E também pode salvar um bolo redondo de figo prensado que eles faziam antigamente, que era mais fácil para armazenar e para viajar. Mesmo que tenha figos suficientes para muitas refeições. E também a gente pode salvar um barril de vinho, mesmo que tenha vinho para muitas refeições. Já que o quê? Todos esses pães, figos, o vinho, estavam num utensílio só. Ele vai salvar tudo de uma vez. Então os Khamim não limitaram a quantidade de comida que podia ser resgatada. Continua a Mishnah. O dono da casa que está pegando fogo, ele pode dizer para as outras pessoas. Venham e salvem comida para vocês. E cada um pode pegar para si comida suficiente para três refeições. Se esses, eles têm conhecimento das leis de Shabbat, elas sabem as Alahot. E elas sabiam que elas podem devolver a comida ao dono da casa em troca de dinheiro pelo esforço que elas fizeram. Então eles podem fazer um cálculo com ele, com o dono da casa, após o Shabbat, de quanto vale o que eles salvaram de comida. E eles são pagos pelo serviço. Então a gente viu também na Mishnah Alev que Khamim permitiram salvar livros sagrados que fossem carregados para um recinto para a gente poder salvar eles. Então vamos ver agora em relação aos alimentos. Será que é a mesma coisa com os alimentos? Então a Mishnah continua. Para onde a gente pode salvar essa comida? Eu posso carregar essa comida. Para um pátio que tenha eruvei Hatserot. Só posso carregar para um pátio onde tem eruvei Hatserot. A Mim não abriram nenhuma leniência para carregar comida para salvar do incêndio. Diferente dos livros sagrados. Termina a Mishnah. Ele discorda dessa opinião e fala que mesmo para um pátio que não tenha eruvei Hatserot, ele pode salvar essa comida do incêndio. Até a próxima, pessoal. Legenda Adriana Zanotto